Olha só, o Procurador-Geral da República, Augusto Arais, bateu boca com o colega e partiu para cima dele na tarde desta terça-feira, durante sessão de Conselho Superior do Ministério Público Federal. A briga teve que ser apartada pelos membros do órgão. A discussão foi transmitida ao vivo e mostra o momento em que Arais se levantou em direção ao Procurador-Geral da República sobre a eleição de membros para a Câmara Temáticas do Ministério Público. Eu gostaria de V. Exª respeitar essa direção dos trabalhos, disse Arais, apontando o dedo para Freitas. O Conselheiro Nicolão está falando e eu estou ouvindo. Respeita a direção dos trabalhos. Em seguida, Arais afirmou que o Conselheiro Nicolão Dino poderia falar. Eu só não posso admitir aqui essa bagunça que o colega... Nesse momento, Freitas interrompeu Arais e gritou. Bagunça? V. Exª também interferiu quando o colega estava falando. Então, se V. Exª quer respeito, me respeite também. Ao que o Procurador respondeu, V. Exª não é digna de respeito. V. Exª não é digna de respeito. Aí, Arais, então, se levantou e foi em direção à mesa do colega. A transmissão foi interrompida no momento em que outros conselheiros se dirigiram à cadeira de nível de Freitas.